Irmãos que veem nessa praça uma segunda casa. Zomir e Nathanael Zocolher são vizinhos do lugar há 50 anos. E foi justamente esse sentimento de pertencimento que despertou uma ideia. Um dia aí meu irmão sentado na praça aí com nós aí teve uma ideia, pô, vamos fazer um brinquedo para as crianças aí poderem brincar, desfrutarem aqui mais da praça aqui que estava um pouco, assim, vamos dizer, defasada, né? Eu tive como exemplo o pessoal do Sal da Terra, é um projeto que eles têm lá no Mãe Preta, e eu conversei com o pessoal de lá e falei que eu queria fazer aqui, eles aprovaram a ideia. Então, mãos, ou melhor, irmãos à obra. Através disso a gente começou a fazer esse trabalho aqui, começar a montar esses brinquedos aqui, pintar aqui e vai fazer uns desenhos aqui. Ele foi atrás de um brinquedo, conseguiu um brinquedo, colocou uma balança, colocou um gira-gira, e aí foi puxando uma coisa, puxando outra, né? E aí o bom exemplo desses dois começou a chamar a atenção. E hoje, pouco mais de um ano depois do início do projeto, até o entorno da praça, recebeu melhorias. Foi as podas de árvore, né? Que fazia muito tempo que não eram feitas aqui. A gente conseguiu faixa de pedestre, faixa de sinalização. E com tanta coisa boa no mesmo lugar, a reunião familiar por aqui ficou ainda mais gostosa. Tanto vem os filhos, os netos, os bisnetos, e uma vez vem os vizinhos, que se sentem bem, ficam aqui com a gente tomando o café da tarde. E fala sério, será que a dona Lídia aprovou o trabalho dos filhos? Um orgulho, né? Graças a Deus são os filhos que têm se unido, e fazendo a benfeitoria cada vez mais, procurando fazer o melhor para todos nós aqui da Vila Aparecida. E se ela já está gostando assim? A gente pretende fazer lixeiras, tá? Com tambores, cortar os tambores no meio, fazer lixeira numa altura para não poder estragar. A gente também, aliás, a gente ganhou iluminação nova aqui na praça, que à noite está maravilhoso aqui para as crianças virem brincar. A gente também, aliás, a gente ganhou o trabalho dos filhos. A gente também, aliás, a gente ganhou o trabalho dos filhos.